Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Estamos mais em um Domingo de Aventura. Hoje estou na comunidade de Santa Lúcia, em Ouro, Santa Catarina, onde eu vou mostrar para vocês a Cachoeira da Comunidade de Santa Lúcia. Venham comigo e acompanhem. Essa rua aqui é a Rua de Acesso da Cachoeira. Para quem vem de Joaçaba, vem por Santa Helena, entra na SC 467, até sentido a Ouro, na comunidade de Santa Lúcia. Chegando em Santa Lúcia, você pega uma descida em uma caixa d'água e desce. E ela também tem no Google Maps esse trajeto. Só procurar por Cachoeira de Santa Lúcia. Chegando aqui embaixo na comunidade, você já vai ouvir o som da água e vai ter logo à frente ali uma caixa d'água, você pode levar como referência. E logo à esquerda aqui é o acesso, que leva até a Cachoeira. E quem é novo no canal aí, não se esqueça de se inscrever. E quem já é do canal, deixa o like e compartilha com os amigos. Essa é a descida. Um pouco complicadinha. Com bastante arvoredo ao redor. Tem uns banhistas que estão se banhando hoje aqui. Olha aí o espetáculo. Tem uns banhistas que estão se banhando hoje aqui. Aqui em a esquerda tem um lugar pra se abrigar, até fazer uma maior barraca aqui. uma churrasqueirinha. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.